Olá, pra você ligadíssimo no nosso Esporte Roma News, estamos de volta! E antes de apresentar as atrações de hoje, eu tenho aqui ao meu lado o Danilo Pires. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, prazer poder fazer parte dessa equipe e seguir com esse programa aqui, Ronaldo. Seja muito bem-vindo, Danilo. Olha, a gente tem muita atração interessante no programa de hoje. Eu tô ansioso por uma delas, que é o Ricardinho do Freestyle. Ele que só não faz chover com a bola no pé, né Danilo? Pois é, pra quem gosta de futebol, o Freestyle é um esporte muito parecido e realmente a gente fica apaixonado quando vê aquela bola que não cai de jeito nenhum, né Gile? É verdade, a gente vai trazer aqui também hoje ele que é presidente do Paissandu Esporte Clube, o Ricardo Gluckpo, pra falar sobre o que deu certo, o que não deu certo na temporada 2019 e projetar já o papão pro ano que vem, né Danilo? Porque o Paissandu esse ano bateu na trave com o acesso, mas o planejamento não pode parar, né? É, tem muita coisa que a gente vai falar com ele dentro de campo e fora de campo também e tem Copa Verde também, né? Decisão que tá batendo na porta. Exatamente. Antes disso, a gente fala também do Clube do Remo, antes de chamar a nossa primeira atração de hoje, né Danilo? Porque olha, depois de muita polêmica, dizendo que ia fazer gol no Paissandu, que tava ansioso aí pra encarar o Paissandu, que o Paissandu era talvez, pelo que ele disse, menos time que o Bragantino, como um adversário na semifinal da Copa Verde, deu no que deu e o Neto Baiano, o que aconteceu com ele? Pois é, o Neto Baiano, ele apareceu muito dentro de campo e fora dele também. E aqui a gente tá com essa nossa página, né, do Roma News, falando que o Neto Baiano não fica no Clube do Remo. Ele era um dos jogadores que tinham a sua permanência acertada, tinha um contrato mais longo aí com o Clube do Remo, mas ele acabou pedindo pra reincindir esse contrato. O Neto Baiano que, apesar de todos os pesares, terminou aí a temporada com nove jogos e cinco gols, o que é uma marca que acaba sendo positiva até pelo contexto ali de um Remo com muita dificuldade ofensiva. Agora a gente também precisa colocar o peso certo, porque foram três gols contra um Atlético Acreano, um time rebaixado pra Série D, numa goleada por 6x1 também. Eu acredito que seja um jogador que faça falta pro Remo. É o tipo de goleador que eu acho que todo time no Brasil quer e na Série C acaba sendo mais difícil ainda de encontrar, né? Agora o Remo viveu um embrólio envolvendo o Neto Baiano e também o Eduardo Ramos. O presidente do Remo teve que intervir, o Fábio Bentes, entre o Eudes Pedro, o técnico que já não segue no Clube do Remo pra próxima temporada, não querendo e demonstrando não querer o Neto Baiano e o Eduardo Ramos. O Remo precisa de paz, Danilo. Precisa de um envolvimento de quem cuida das categorias de base pra fazer aparecer mais aquele jogador que tem identidade com o clube do que quem chega e acaba falando mais do que jogando. E o Remo, nessa pré-temporada prestes a começar, já se livra também de um certo peso, né? Porque é um jogador polêmico, né, Danilo? É um jogador polêmico e, assim, eu acho que o Remo precisa também de convicção de ler. Porque eu vejo muito os dirigentes titubeando, sem saber muito o que fazer. E aí fica um disse-me-disse, o treinador fala uma coisa, aí o jogador vai, fala outra coisa na mídia, sabe? Eu acho que tá precisando do pessoal ser mais incisivo, né? E não deixar ficar com essa conversinha de bastidores. E isso prejudica. A gente sabe que internamente o elenco acaba ficando prejudicado, a torcida fica sem saber em quem acreditar. Então eu acho que precisa de pessoas com mais convicção dentro do Clube do Remo pra tomar decisões. É verdade. A gente já chama a nossa primeira atração. A gente tá falando de futebol, de contratação. Ele não seria exatamente uma contratação, né? Porque ele não joga bola, Gilê. Mas o que ele faz com a bola também é brincadeira, né? É estranho dizer isso. Ele não joga, mas joga. Joga muito. Porque o que a gente vê, né? Esse cara que é campeão mundial de freestyle, é paraense, nos representa muito bem em competições internacionais. Sem encher mais a bola, a gente chama ele que já encheu a bola, né? Porque é uma bola especial. Tá aqui ele, Ricardinho do freestyle, trazendo a sua bola específica aqui. Prazer, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E olha, ele vai se posicionando na frente do nosso telão. A gente fica preocupado quando vê que é muito difícil fazer o que você faz com a bola no pé, com a bola na cabeça, nas costas, pelo corpo inteiro. Isso é o freestyle. Explica para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, para quem nos acompanha em todas as mídias, o que é que você faz com a bola no pé e de uma forma geral, Ricardinho. É difícil, né? Mas é muito treino. O Danilo vem acompanhando aí desde que eu comecei. Então, tem aí... Eu estou há uma década nesse esporte, né? E ainda assim, hoje, para mim, algumas coisas são difíceis, mas com o tempo a gente vai prestando atenção em como pode fazer isso parecer fácil. E fazer isso pelo caminho mais fácil, né? Sempre tem uma técnica ali, sempre tem um segredo para você fazer aquilo. E requer muito treino. É difícil, mas com treino é possível. E o interessante é que o Ricardinho falou aqui, né? Que ele está há uma década fazendo isso. Ele tem 21 anos, Ricardinho. Então, começou muito cedo. E a gente está mostrando aqui no telão um momento que é muito especial na tua carreira, né? Esse é. Que foi quando veio o título mundial. 2017, dois anos só com 19 anos, cara. Como é que foi, assim? Tão rápido chegar no topo e, assim, aqui em Belém a gente não tinha referências nisso também, né, cara? Eu tinha um objetivo a bater, né? Que todos os campeões mundiais que têm mais de um título mundial ou quando se tornam campeões mundiais são com 19 anos. E quando eu tinha 18, eu queria bater o recorde. Eu queria ser campeão mundial com 18 anos, que era para quebrar o recorde dos feras do tempo, né? E aí eu não consegui. Cheguei perto, mas não consegui com 18. E aí eu botei na minha cabeça, vai ter que ser com 19. Se não for, eu não sou tão bom quanto eles. Aí acabou vindo, né? Em agosto de 2017, eu conquistei com 19 anos. E eu tinha realmente, nesse ano, foi o ano que eu mais foquei no esporte. Eu reconheço isso. Foi o ano que eu mais tive focado. O ano que eu quase morei dentro da Bill Wellness, treinando 24 horas, o máximo que eu pude. E esse é um momento muito especial para mim, né? E assim, Ricardinho, você falou, né? Treinou quase 24 horas, né? É um esporte que exige muito treino. Você indicaria quem te observa hoje como parâmetro para começar o freestyle? Você tem que treinar tantas horas por dia? 6, 8, 10. Tem gente que tem que estudar e treinar, tem que fazer outras coisas. Não é fácil se dedicar só a isso. Mas quando há a dedicação, o resultado vem, né? É, porque tem aquilo também, que eu não treinava só na prática, né? Eu treinava o meu psicológico. Porque estar aqui em cima do palco é bem diferente do que estar treinando sozinho, na academia, tranquilo. Aí tem gritos, aí tem o outro oponente que treinou muito. Você não sabe o quanto que ele treinou. Então, tem que estar preparado psicologicamente para ouvir o grito da galera, porque ele vai mostrar. Tem que estar preparado. Às vezes, a minha avó falava que eu estava ficando maluco dentro de casa, andando e pensando, sabe? Mas esse tipo de coisa eu sabia o que eu precisava, o quão eu precisava estar preparado para estar lá no Mundial. É muito diferente. Até o nível nacional e mundial é muita diferença. Então, eu sabia o quanto eu tinha que estar preparado psicologicamente, além de estar treinando na prática freestyle. Então, quem começa vai de pessoa para pessoa. Eu treinava logo no começo, 12 horas. Parava para comer. Minha avó fala, parava só para comer. Mas eu treinava muito. Hoje eu treino o horário que é permitido para mim agora. Umas três horas, duas horas, por conta do excesso. É muito desgaste. Os movimentos agora são mais difíceis do que antes. Antes eu estava aprendendo o básico ali e dava para treinar mais horas. Agora, com tanto de acrobacias que eu mexo com as manobras, o desgaste é muito maior. Então, não dá para eu ficar treinando seis, sete, doze horas. Tem que dar uma balanceada aí. E aquela coisa, Danilo, você consegue fazer em baixadinha. Doze, quinze, vinte, vai embora. Você consegue, Danilo? Repressão aí, né? Antes de tentar qualquer coisa, eu queria colocar um ponto aqui. Eu acho que o freestyle é um dos poucos esportes que a gente não tem treinador. É tu e tu mesmo ali, né? E assim, além disso, tu já estás num momento da tua carreira em que tu já estás, não estás mais olhando para os outros, e tu já estás criando as tuas acrobacias. Me fala sobre esse treinar sozinho e da onde que vem a inspiração de fazer essas coisas malucas aí, cara. É, então, acontece o seguinte, no freestyle a gente é o próprio treinador, né? Porque a criatividade a gente tem que ter as nossas próprias manobras. Chega um tempo que não dá para treinar mais o que já existe. Porque todos os jurados ali já conhecem. O Ricardinho faz aquilo, o Pedrinho faz aquilo, o Boica faz isso. Então, a gente não pode, a gente tem que chegar com novidade, entendeu? Então, exatamente por isso a gente não tem um treinador. Como ginástica rítmica, tem, olha só, esse já é o passo feito. Então, o que é que a ginástica tem que ir lá, fazer o passo e no máximo montar a... A ordem, né? Isso, exatamente. No freestyle não, é pura criatividade. Tem que mostrar o que você pode fazer de melhor com a bola. Então, por isso a gente, nós somos os nossos próprios treinadores, né? Tem que criar, tem que estar inovando. E eu estou fazendo isso já tem algum tempo e eu espero conseguir fazer as manobras que eu estou criando nesse Mundial. A gente já viu uma prévia aí no celular que ele não pode mostrar. Bloqueado com sênia, que você vai levar o celular. Ninguém descobre, explode o celular e a manobra não pode vazar. Mas mesmo que vaze, cara, para conseguir fazer o que ele fez ali. Na verdade, o que ele faz... Está em cima, eu acho que está em cima para treinar. O que ele faz é um negócio que é bem complicado, né? E a gente está falando para caramba, bora ver um pouquinho aí, Gilandro. O que dá para ele fazer com a bola? Eu gostaria de ver, eu confesso que estou com medo aqui, né? De o que vai acontecer, mas você consegue demonstrar alguma coisa para a gente? Consigo, claro. É melhor segurar o microfone para ele fazer aqui alguma coisa? Vamos ver aqui o que ele consegue fazer. O Gilê estava preocupado com o telão, mas eu falei no Tisquenta que o nível do rapaz aqui é bom. Não é a gente brincando. Olha aí. Sabe como é que eu faço isso com aqueles balões de aniversário de criança? Eu acho que ele está só... E eu acho que ainda deixa o cair. Eu acho que isso é uma espécie de aquecimento para ele, né? É por aí mesmo. E o detalhe é que a gente estava conversando antes aqui, é uma bola que é muito parecida com a bola normal, da gente jogar a bola, mas ela é um pouco mais rugosa, mais áspera. Olha aí a tranquilidade. Agora eu não quero saber quanto é uma bola dessa, né, Danilo? Porque por ser uma bola específica do freestyle, ela é mais cara do que uma outra bola. Não, bicho, eu me sinto humilhado. Isso é brincadeira. Eu não chegaria perto de fazer isso. E mesmo treinando, né, Danilo, para muita gente que olha assim, né, pede uma bola para mãe de Natal e tal, deve levar muito tempo para você conseguir fazer o mínimo. Não é isso, Ricardinho? Segura aqui de volta. E tu sabe o que é melhor? Ele não aqueceu, ele não alongou. Ele chegou aqui e fez. Tipo, eu ir lá de bem ali, pegar, encher um copo d'água e beber água. É verdade. Como assim, velho? E você falou de algo importante, Danilo, porque assim, em qualquer esporte, né, Ricardinho, é preciso estar bem aquecido, bem preparado, bem alimentado, ter uma boa noite de sono para poder praticar bem esse esporte, né, ou a lesão acaba acontecendo. Você teve uma lesão, algo que te deixou num momento, assim, de muita reflexão, muito triste, o que foi essa lesão? E não teve a ver com não aquecer, com nada disso. Mas aconteceu, foi acaso e acabou... Acidente de trabalho, né? É, te prejudicando. Acontece, é, aconteceu durante a gravação com o meu amigo lá em São Paulo, né, perdi, estava com a passagem comprada para dar aula num clube dos Estados Unidos para a garotada, e faltando uma semana para essa viagem, fui tentar um drible, né, que não foi uma manobra de freestyle, a gente estava gravando, eu ensinava uma manobra de freestyle para o canal dele, que é de futebol, de dribles, e ele me ensinava um drible para o meu canal. Acabou que eu fui tentar o drible e realmente futebol não dava. É isso que é curioso, né, cara? Se tem algo que você citou, né, aqui durante essa nossa entrevista, né, foi o fato de que muito jovem você já conseguiu muita coisa por meio do freestyle. E em termos de viagens, de conhecer lugares... Isso é o melhor. Você, com 21 anos, talvez tenha feito o que muita gente hoje com 70 ainda não conseguiu fazer. Dos lugares onde você foi, morou, tem alguma história legal que você lembre? Esse passaporte tá bem carimbado, já, tá? Ah, tá legal, tá legal. É um lugar que você foi e falou, ih, me mexi numa roubada, não é pra eu ter vindo pra cá, eu ficado aqui. É, isso aí mais ou menos, mas eu acho que Hong Kong foi o lugar. Acabei de falar que Hong Kong foi o lugar onde eu pensei, é, não vou mais voltar aqui não. Sofri um perrengue lá, cheguei pra visitar o Pedrinha e tudo, e tava começando a dar na televisão que ia acontecer o tufão, o level 15 e tudo, e aí eu comecei a ficar desesperado, mas acabou consegui fugir pra Rússia, e aí fiquei durante 10 dias na Rússia, né, com meus amigos e tudo, e voltei pro Brasil. Mas lá é pra procurar apartamento, pra mim ficar, né, um apartamento seguro, que seja longe de onde ia acontecer o tufão, eu fiquei preocupado, aí os apartamentos começam a aumentar o valor, e aí tudo isso me preocupou muito. Aí eu acho que lá seria um lugar que eu não voltaria, mas o passaporte tá carimbado, que às vezes eu lembro, caraca, já eu fui nesse lugar, nem lembro às vezes, mas é legal. E por lá não tem açaí, não tem tacacá. Não tem, aí é melhor voltar mesmo, aí vai e volta, vai e volta. É isso. Ricardinho, prazer em receber, meu irmão. Prazer é meu, Danilo. Prazer é exato. Obrigado. Obrigado pelo convite. Quando vier com esse título lá de Miami, a gente fala de novo, né? Amém, amém. E a gente vai querer vídeo, vai querer você lá em Miami, mostrando esse teu dia-a-dia lá, né? Vai ser legal. Hoje, pelas tuas redes sociais, o mundo inteiro te conhece, né, Ricardinho? Ah, legal. Então, vamos ficar combinado assim, vou mostrar pra vocês um pouco do que vai acontecer lá e espero voltar com o troféu pra gente conversar de novo. Tamo torcendo, desde já. Obrigado. Valeu, só duas. Não, não, só duas lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aí, já dá pra ir pro Mundial. Passou. Já foi. Já dá pra ir pro Mundial, que beleza. Obrigado, obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Valeu, irmão, obrigado. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Ricardinho. Olha, dá pra fazer uma graça aqui, ó. De esquerda, direita, esquerda, direita. Só queria te lembrar que tem um telão aqui atrás. Ah, mas não chega a ser igual o Ricardinho, mas na zerado também, né? É isso, né, Danilo? Bom, e a gente que entrevistou o Ricardinho agora vai chamar mais um participante do nosso programa, ele que vai falar sobre um balanço da temporada 2019, é claro, projetando o ano de 2020. Vamos conversar agora com o Ricardo Gluquipo, o presidente do Paissandu Esporte Clube, que está aqui nos nossos estúdios. Prazer, Ricardo. Obrigado. Prazer é meu. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, cara? Tudo bem. Tudo certo? Prazer estar aqui com vocês. Ricardo, como eu falei, é um prazer de receber você, que é representante de uma instituição imensa, como é o Paissandu. E a gente tem vários temas pra falar com você. Queria que colocasse aqui no telão o primeiro tema, que inclusive foi uma reportagem nossa aqui do nosso portal, que é o Nicolas, dizendo que ele está querendo muito ficar no Paissandu, que ele se sente bem no Paissandu, em Belém. E, Ricardo, tem um ponto que tem me chamado a atenção. Esses jogadores do Paissandu têm falado muito em gratidão, em querer ficar no clube, e mesmo com uma situação financeira complicada que você nunca escondeu, né? É, isso é interessante tocar nesse assunto, Danilo, porque realmente uma das preocupações nossas esse ano foi sempre gerir o caráter do grupo, o caráter de uma forma umbrajente. Isso justifica, inclusive, várias decisões que a gente tomou ao longo do ano, desde o início, estou falando com relação ao desligamento de pessoas, lideranças, etc., que muitas pessoas não entendiam na época por que a gente estava fazendo aquilo, e era, na verdade, tudo uma gestão do que a gente queria construir como sentimento de grupo. E eu acho que isso aí que você comentou vem justamente ao encontro, coroa, na verdade, esse trabalho, muito executado, na verdade, por mim, pelo Felipe, que é o executivo de futebol, o Éder, gerente, e o próprio Hélio, que, na maldade, a construção desse sentimento, e eu posso te falar um negócio, a gente tem um grupo de caráter, então você pode ter certeza que o aspecto financeiro começou a ser um problema grave desde junho desse ano, junho e julho, e nunca escondi, a minha proposta sempre foi ser 100% transparente com todos os atores desse nosso negócio, mas a forma como a gente conseguiu gerir essas situações se reflete nessa declaração e nesse depoimento que está dando dos jogadores, mesmo com essas dificuldades financeiras, revelando esse sentimento de gratidão e querendo continuar na Pai Sandu. A gente sabe, e o que eu sempre disse para os atletas, que é um momento passageiro, isso é o problema desse momento do ano, que é muito complicado financeiramente, mas eu sempre dei garantias de que ia resolver, agora mesmo, nessa semana, a gente esteve no Rio de Janeiro buscando recursos, foi uma viagem muito proveitosa nesse sentido, a gente tem muita fé no que virá também, das ações que a gente está lançando, então a gente tem aí toda uma situação financeira para construir e honrar tudo o que foi comprometido, vamos dizer, ao longo do ano, e sobre o Nicolas, a nossa vontade também é mantê-lo, eu posso te dizer que a gente está aí por um fio, na verdade, faltando um detalhe para ajustar, para a gente anunciar, quem sabe, essa renovação, não só dele, como a gente tem aí uma espinha dorsal que nos interessa manter, para que ano que vem a gente possa ir menos ao mercado, contratar menos do que a gente contratou esse ano e fazer contratações mais pontuais. Agora pesa também o fato de que vocês conseguiram, não é, Ricardo, manter o técnico Hélio dos Anjos no Pai Sandu, porque alguns desses atletas já são homens de confiança do Hélio dos Anjos, que com certeza deve chegar junto a vocês, da direção do clube, e fazer pedidos, mantenham o Nicolas ou outros atletas que façam parte dos planos do Pai Sandu para que o 2020 Bicolor seja notorioso. É, eu gosto de falar muito em comissão técnica, na verdade, os atletas são de confiança da comissão técnica, o Hélio, ele é um cara muito ativo no Pai Sandu, muito ativo na gestão do elenco, muito ativo na montagem do elenco também, fez algumas indicações esse ano, embora também muitas indicações, mesmo depois que ele chegou no Pai Sandu, surgiu das discussões da comissão técnica, então, como eu disse, agora, obviamente que a manutenção do Hélio, ela também dá um passo, dá credibilidade para as negociações que a gente está fazendo com os outros atletas também, por exemplo, o Hélio ficou, então, a gente tem um projeto para 2020 muito arrojado também, é o ano, sem dúvida nenhuma, que a gente vai buscar o acesso até mais fortemente do que esse ano, que esse ano estava nas mãos e aconteceu aquilo que aconteceu, então, existe também, muito interessante falar sobre isso, um sentimento do grupo perfeito de, assim, não digo nem dar a volta por cima, mas depois dessa injustiça que houve, de falar assim, não, agora eu faço questão de ficar e a gente vai buscar o acesso para dar uma resposta para a gente mesmo, para a sociedade, ou seja, também refletindo um pouco da forma como aconteceu aquele jogo contra o Náutico, mas é isso aí, mas muito passo pelo Hélio também, com certeza. Ricardo, a gente tem outra reportagem aqui para colocar e ilustrar esse nosso bate-papo, que é algo que eu achei bem interessante, né, o presidente do Paysandu anuncia curso de gestão de futebol no Papão, foi um negócio que me chamou bastante atenção, tenho certeza que também do torcedor, o objetivo é formar novos diretores no Paysandu, como é que vai funcionar esse curso aí, Ricardo? Cara, obrigado por perguntar, tem sido aí um projeto que a gente tem guardado, na verdade dedicado bastante energia, perfeito, para que é uma, se você vê, um dos grandes desafios nossos, desde o início do ano, foi abrir o clube novamente, então a gente tinha uma reclamação muito grande dos torcedores que não conseguiam frequentar a Curuzu, que pediam ao treinos abertos, que pediam até, inclusive, que a gente baixasse o valor de ingresso, então a gente começa um ano como? Fazendo um projeto que é a alegria do povo, ou seja, a gente dando ingresso de graça para quem não tinha condições de pagar, a gente dá uma média de 200, 300 ingressos todo jogo, a gente baixou o valor dos ingressos, a gente baixou o valor do sócio-torcedor, a gente abriu significativamente a quantidade de treinos abertos na Curuzu, a gente abriu a Curuzu para que o torcedor vá dialogar, Danilo, eu recebo toda semana, até grupo de WhatsApp, tem grupo de WhatsApp, não, não estou brincando, que vai lá, só olha, tem um grupo aqui nosso, Paixão Eterna, a gente quer ser recebido pelo presidente, a gente vai e conversa, então hoje o Paixão Andou é um clube aberto nesse aspecto. Outra dimensão era com a imprensa, que havia uma reclamação, eu fiz uma reunião com várias, vamos dizer assim, várias cabeças da imprensa, preocupadas em saber como eles enxergavam o clube, eles enxergavam o clube muito fechado, em todos os aspectos, e que desejavam, portanto, que a gente mudasse com relação à imprensa, algum tipo de comportamento, a gente vem mudando, eu ainda reconheço que ainda faltam algumas coisas nesse sentido para ser perfeito, mas nada é perfeito, ou seja, mas já fico satisfeito de ouvir, inclusive, de muitas pessoas da imprensa, o quanto já mudou nesse sentido, e agora chegou a hora de fazer a abertura final, porque a gente sempre ouvia uma leitura equivocada, porque assim, o Paixão Andou tem dono, o Paixão Andou pertence a uma pequena classe, tem casta no Paixão Andou, etc., eu quero ajudar, não sei como, então a gente vai lançar esse curso agora, é um curso de 180 horas, é um curso pesado, ele equivale a metade de uma pós-graduação, para você ter uma ideia, ele vai ser focado muito na parte de governança, gestão e gestão do futebol, a gente vai abrir 40 vagas, e ele é um curso que ele, bem, ele é inspirado no curso da CBF também, que é o CBF que tem um curso de gestão, nessa última reunião, eu garanti com o Rogério Caboclo, presidente da CBF, a sessão de vários professores também desse curso da CBF Nacional, para vir a Belém, também promover o curso, que fortalece o curso, sem dúvida nenhuma, fica muito mais importante, e ele tem o objetivo, na verdade, não só de formar novos diretores, mas até porque não novos profissionais do esporte, porque ele vai dar uma visão muito ampla do negócio chamado futebol e Paixão Andou, então ele tem um foco no Paixão Andou, mas a pessoa que fizer esse curso, ela pode amanhã se tornar um profissional do esporte, mas sem dúvida nenhuma, eu vou ficar muito satisfeito, se a gente ver desse curso, quem sabe, por que não, futuros presidentes do clube. E eu posso garantir que desses 40, ainda em 2020, certamente puxaremos diretores para atuar no clube ainda nessa temporada. Agora, perpassa, Ricardo, por todo esse ideal bicolor hoje, desconstruir de fato e começar o ano de 2020 com o Paixão Andou, passando a imagem para o seu torcedor, para a Fiel, de que não é um time de elite, mas um time popular, onde não apenas o torcedor pode frequentar mais os treinos, pode comprar ingressos num valor mais acessível, mas viver o dia-a-dia do Paixão Andou de uma forma mais próxima, essencialmente falando? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, não só a imagem, a gente precisa praticar essa visão. Então, a gente, bem, eu tenho uma leitura pessoal, e isso também já compartilhei com várias dessas reuniões que a gente faz com torcida, todo mundo reclamava disso, que o Paixão Andou realmente se afastou do torcedor, e ele se afastou justamente porque em algum momento a gente procurou se elitizar, quando eu falo a gente, eu tenho que, falando do clube, falando do Paixão Andou, e isso, na minha visão, é um erro. Então, agora você não consegue deselitizar um clube de uma hora para outra, não é assim, ah, eu quero o Paixão Andou, agora é popular. Então, você vai desconstruindo algumas coisas e construindo novas. Então, a nossa visão, sim, sem dúvida nenhuma, é transformar o Paixão Andou novamente num time extremamente popular, carregado pelo braço do povo, pelo povo, para o povo. Tem muita Rádio Lobo, por exemplo, que é um projeto de torcedor para torcedor. Ou seja, também mais uma ação no sentido de aproximar do torcedor de verdade. O lançamento agora, a gente vai lançar, dia 7 de dezembro, as nossas camisas da coleção 2020, no Vero Peso. Então, agora vai ser uma festa, de verdade. A gente vai pegar aquele espaço do Mercado de Carne, que é uma área linda, onde a gente vai colocar um palco lá. Então, lá já confirmamos o fruto sensual, mas ele vai ter, vai ter umas três, quatro bandas, vai ser um festival de música, na verdade, com um festival de gastronomia, com as boieiras do Vero Peso, onde as boieiras do Vero Peso, na verdade, também, elas vão estar vendendo, elas vão fazer comidas de festival, mas para elas se remunerarem, não vão repassar nada para o Paixão Andou. Então, ou seja, também a nossa conexão com a comunidade, o Paixão Andou fazendo o bem para a comunidade, ou seja, imagina que o Paixão Andou vai levar para esse dia aí umas quatro, cinco mil, seis mil pessoas. Então, obviamente que o Vero Peso, o mercado vai se beneficiar disso. Então, isso é muito importante, o Paixão Andou fazer bem para a sociedade, bem para a comunidade. Então, são essas ações que a gente vai fazendo para tentar realmente repopularizar o Paixão Andou, que sempre foi um grupo popular. Isso que é importante dizer, o Paixão Andou sempre foi o time do povo. Agora, Ricardo, eu nem estava lembrando de tocar nesse assunto, mas tu citaste. Logo depois que a camisa desse ano foi anunciada, tu chegaste a falar na possibilidade de uma camisa popular. Como é que está esse projeto aí para que o torcedor também tenha acesso ao material oficial do clube? Sendo bem transparente, como sempre, eu não tenho por que esconder, nada. Na verdade, foi encomendado um estudo sobre essa questão de uma linha popular de camisa. E esse estudo apontou que não faria bem para o negócio Lobo, perfeito? Uma linha popular dentro do Paixão Andou. Obviamente que isso é um parecer técnico da equipe da Lobo. Agora, recentemente, o Fortaleza está lançando uma camisa a R$ 60,00. Vendendo, inclusive, no camelô lá em Fortaleza. Vai vender para os camelôs venderem para... Então, está em observação. Então, a gente está de olho no mercado. Porque já tiveram outros cases também de tentativas, nesse sentido, frustradas, que a gente hoje tem que ter um cuidado muito forte com a Lobo. A Lobo é principal, hoje é uma das principais fontes de receita do clube. Então, a gente não pode se aventurar em um projeto sem muita certeza do que vai acontecer, sob o risco de quebrar o negócio. E soma-se a isso um ano muito complicado, Série C. Então, um ano que a gente também tem muito problema de receita. Eu acho que talvez fosse projetos como esse, talvez numa Série B, numa Série A, você fica mais confortável de errar, porque se errar, por exemplo, o Fortaleza. Se ele errar, vai ter problema. Mas o Fortaleza recebe 30 milhões de reais da CBF para disputar a Série A. Então, ele... 30 milhões de reais só de uma cota de televisão. O Paissandu, se errar numa Série C, significa se afundar muito fortemente numa seara financeira que já não é confortável. Então, é essa a razão. A gente continua estudando, estamos observando o mercado, e se, obviamente, fizer sentido, a gente vai implementar. O Ricardo está falando muito em popular. Nosso programa também é popular e abre aqui para a galera. A gente tem dois internautas, que é o JVM Ari e também o Ren Júnior, que mandam mensagem falando sobre a categoria de base do Paissandu. Falando em focar a categoria de base, trazer garotos novos, e perguntando também por que não investir mais na base. Como é que está esse projeto do Paissandu visando a categoria de base na sua gestão? Olha, a base, ela passa, obviamente, necessariamente, ela passa pelo CT. Então, a gente tem tentado buscar recursos, inclusive, eu tenho um compromisso ainda de conseguir um recurso internacional para conseguir finalizar o CT. Eu sempre digo assim, sem o CT, não só a base, como o próprio profissional treinam muito mal. O Paissandu treina mal hoje também por não ter o CT. Porque, muitas das vezes, a gente não pode treinar na Curuzu. Quando a gente não treina na Curuzu, a qualidade do nosso treino cai bastante. Então, a gente precisa focar no CT. O que falta para investir? Dinheiro. Então, a gente realmente precisa... Agora, a gente está lançando os projetos, a gente pode até comentar depois sobre isso. O Asso Torcedor, Rede Céu, Papá Trabicolor, são projetos que, se eu tiver em sucesso, a gente passa a ter recurso para investir no CT. A base do Paissandu necessita de investimento. E para ter investimento, tem que ter dinheiro. A gente tem ainda o Toméres participando, o Neto Azevedo, o Davi Brelas. E o Mário Coelho, ele mandou até uma pergunta engraçada. Ele botou assim, quero trabalhar como estagiário do professor Hélio. Para onde manda o meu currículo? O primeiro faz o curso, né? Sim, já pode ser um candidato. Se inscreve no curso lá, de repente ele aparece. A gente vai ter olheiro no curso, de todas as áreas também. A gente espera, como eu falei, espera justamente poder pegar... Eu espero, na verdade, que a gente tenha uma procura muito maior do que a oferta. Porque a gente tem a oportunidade de selecionar os melhores currículos. De repente, aplicar uma prova. E aí, trabalhar com 40 caras de verdade, para desses 40, como eu te disse. De lá, extrair pessoas para trabalhar no Paissandu. A gente está com um papo bem ameno, mas a gente, quando conversa com pessoas como o Ricardo, o que pode... Pode apertar. A gente tem que buscar um pouquinho algumas coisas. Vamos colocar outra matéria aí, para a gente ver? Essa situação com o Fábio Bentes, Luque Pou, já foi resolvido? Foi uma situação de momento? Porque a gente sabe que assim, o diretor, um presidente, obviamente que a origem dele é de torcedor do clube. Aí eu queria te perguntar, como é que está isso? Vocês já conversaram depois, no início da gestão de vocês dois, vocês trabalharam bastante juntos. Como é que está? A que pé está isso? E como é que tu avaliaste essa situação toda? Foi algo de cabeça quente? Como é que foi isso? Não, tem cabeça quente e tem cabeça tranquila também. Obviamente, a gente já conversou depois disso. Agora, foi uma reação justamente por não concordar, perfeito, com que o grupo se referisse a nós, da forma como foi referida. Porque vão lá brigar à toa, estão chorando, foram chorar na CBF e tudo mais. Mas, inclusive, isso é importante para dizer para vocês o seguinte, por exemplo, agora eu fiz uma recente visita à CBF e a gente conquistou coisas muito importantes lá. E eu posso te falar com toda a certeza, a forma como o grupo Paissandu e até mesmo a figura do presidente é mais respeitada dentro da CBF, ela já vem por conta das lutas anteriores. Então, por exemplo, o Paissandu não aceitou o resultado do jogo, do Náutico, foi ao STF, brigou, contratou um advogado de alto nível, foi sustentor oralmente. Ah, não deu em nada. Nunca uma luta em vão. Ou seja, ela pode não ter dado em nada para aquele problema específico, mas eu posso te garantir que aquilo soma para as lutas que virão depois. Então, é sobre isso que eu quis dizer, ou seja, que a gente nunca pode ter medo de brigar. A briga tem que ser sempre um guia, você tem que se brigar pelo que você acredita, até pelo que não acredita. Eu acho que é importante você, no carro que está, você ir para a luta. Mas a gente conversou depois, faz parte do futebol e depois o torcedor acaba... Aí teve aquela história do Igor, que fez um negócio de chorão, porque a gente tem que entender que as consequências, elas entram dentro do vestiário. Tem consequência. Então, obviamente que aquele vídeo do torcedor, do Remo, chamando o grupo de chorão, que foi o pivô dessa crise aí, isso chegou no vestiário do Paissandu. E, obviamente, que isso inflou a todos os nossos jogadores também. Então, foi até bom. Porque depois eles falaram, então eles vão ver o que vai ser o chorão no final. Então, acabou alimentando um pouco também essa questão aí de bastidores. Mas está superado. Na verdade, a gente nunca trabalhou junto. A gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande e que alguns projetos precisam... Por exemplo, agora, o Paissandu não vai aceitar, estou te adiantando já aqui, jogar semifinal e final de campanha estadual em estádio que não tenha licença da CBF. Ponto final. Então, isso não vai acontecer. Então, quando tiver o Congresso Técnico, a gente vai informar que, na fase classificatória, ok, mas quando chegar em semifinal e final, que elas sejam marcadas em estádios que tenham drenagem, gramado e iluminação. Perfeito? E aí, para isso também ter mais força dentro da Federação e do Congresso, é importante que o Remo esteja conosco. Então, para isso, eu preciso conversar com quem? Com o Fábio. Então, a gente tem que ter esse diálogo. Ou seja, da mesma forma, posso citar outros exemplos do Fábio também, que enxerga uma possibilidade em alguma situação e, quando ele é atuado em conjunto com o presidente do Paissandu, isso ganha uma força maior. Então, é nesse sentido que a gente diz que a gente tem que estar alinhado com algumas situações. Fora isso, obviamente, que a rivalidade dentro de campo vai continuar. Até porque ocorre, muitas vezes, um patrocinador grande pedir para que ambos estejam na mesma mesa, compartilhando das mesmas ideias. Perfeito. E esse patrocínio vem para os dois, acaba vindo para o Remo e para o Sandor. Com certeza, perfeito. Então, você tem que ter aí um mínimo de parceria nesse sentido. Mas não imaginar que a gente trabalha junto, que a gente se liga para dar bom dia, isso não existe. Não, é. Eu faço foto... O WhatsApp. É. Bom dia e tal, isso não existe. Podia colocar uma figurinhazinha do Lobo, do Leão, né? Ia ser engraçado isso aí. Não, fora de questão. Agora, Ricardo, já falando de Copa Verde, o Paissandu antecipou a venda dos ingressos, tem essa decisão que está definida em Belém. Isso é bom? Isso é positivo? Como é que tu analisas do lado, do ponto de vista administrativo, com o grande jogo sendo em Belém? Eu queria aproveitar o embalo, Ricardo, e perguntar para ti, respondendo a essa pergunta, essa lacuna foi muito prejudicial para o Paissandu, né? O Remo hoje se vangloria, entre aspas, digamos assim, de estar em dia com as tuas contas, mas essa situação, esse lastro que o Paissandu tem aí, esse hiato até a decisão da Copa Verde acabou não sendo muito positivo. É, foi o que eu falei para o presidente da CBF. O clube acabou sendo penalizado por chegar na final, porque ter que esperar 50 dias aí é realmente um absurdo. Então, mas assim, eu acho que... Bem, vamos por parte. Primeiro, pelo jogo ser em Belém, afinal, eu acho que isso foi bom para a nossa receita, porque o Paissandu, como eu disse, é um time que não gosta de perder. O Paissandu conquistou aí, nesse campeonato, uma casca muito grossa no sentido defensivo. Perfeito? Então, eu sinceramente não acredito que acontecerá lá em Cuiabá uma goleada ou algo que inviabilize o jogo de volta. Então, eu tenho certeza e convicção que o jogo de volta será decisivo para definir o campeão. Sendo dessa forma, o Paissandu tem a tradição de lotar o estádio, de ir, já está com saudade, está um tempo parado, é o último jogo do ano. Então, eu acho que essa atmosfera é positiva para a venda de ingresso. Se você conseguir lotar o jogo, ou seja, se isso realmente acontecer, a receita da final vale a pena a espera que foi feita. Isso aí cobre o valor. A gente está falando aí de uma receita que pode dar um resultado de um milhão de reais, 900 mil reais. Fora isso, a gente conseguiu na CBF uma reparação financeira, obviamente que para cobrir justamente esse intervalo exagerado de jogo, porque a gente conseguiu provar que os nossos atletas encerravam o contrato em outubro, obviamente porque dos 24 clubes da Série C, perdão, da Copa Verde, 22 eram de Série C para baixo. Então, ou seja, 92% dos clubes teriam problema de tabela, 92% dos clubes encerrariam com certeza suas atividades entre setembro e outubro. Então, quando se marcou esse calendário, houve uma insensibilidade com a maioria esmagadora dos clubes dessa competição. Então, por conta desse argumento, o presidente da CBF se sensibilizou e se prontificou, portanto, a corrigir essa questão. Então, acho que o jogo sendo final em Belém, sem dúvida não, para as finanças vai ser melhor. Legal. Ricardo, queria agradecer a sua presença, acho que foi uma sabatina legal. Perguntamos coisas que apertou um pouquinho mais. A gente, com certeza, trouxe muitos esclarecimentos para o torcedor também, né, Gile? Com certeza. E a gente fica, né, sem dúvida nenhuma, Ricardo, com a sensação, né, de que tanto para Remo quanto para Paysandu, né, o Remo conseguiu voltar a jogar no Bainão, o Paysandu ficou próximo, né, de conseguir o seu acesso, de que teremos um 2020 promissor para a dupla Repá. E que assim seja, né, para o bem do futebol paraense. Bem, que eu agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui, é um privilégio falar com vocês, esse programa de audiência, importância, e eu que reconheço no trabalho da imprensa, né, como eu estava até comentando nos bastidores, uma engrenagem do nosso sistema de futebol, então, estou sempre à disposição e sempre com a disposição de ser transparente. Você pode ter certeza que de mim aqui eu não fujo de convé, de pergunta, tiver que falar, eu falo, então, às vezes até me criticam por isso, que acabo falando demais, mas é o meu jeito. E é isso aí, se Deus quiser, 2020, a gente vai ter um ano muito mais forte, e você pode ter certeza que a gente vai buscar esse acesso com muito mais, até mais, se possível for, porque esse ano a gente foi um trabalho muito duro, mas até com muito mais garra do que esse ano, até pela forma como o Escapô das Mãos, né, o acesso de 2019. Tá certo, obrigado então, Ricardo. Obrigado, obrigado Danilo, nesse primeiro Esporte Roma News com a gente aqui, dividindo a apresentação, e a gente volta então na próxima semana com mais novidades, com mais do Esporte Paraense. A gente vai ficando por aqui, obrigado, obrigado a todos. Obrigado, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.